Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira e professora de cursos de enfermagem obstétrica. Este vídeo eu vou falar sobre a idade gestacional e o peso do bebê. Então, eu vou estar falando a relação entre o peso do bebê e a idade gestacional. Uma das preocupações maiores das futuras mães é saber se o bebê, o feto, porque ele ainda não nasceu, se o feto está normal e se está desenvolvendo de acordo com a idade gestacional. Então, para isso, nós temos umas tabelas do peso do feto do bebê, então, de acordo com a semana de gestação. Mas, nessas tabelas, também temos as variações, porque não existe exatamente o peso ideal para a idade gestacional. Existe o peso aproximado. Então, nós consideramos as variações em percentil. Então, nós temos o percentil 3, o 10, que são percentis baixos, o percentil 50, que é a média, e o percentil 90, que está acima da média. Bom, o peso do feto, como um indicador, é muito importante no desenvolvimento para o desenvolvimento normal da gestação. Como, por exemplo, se o obstetra, que está fazendo ultrassom, ele enxerga que esse feto, por exemplo, ele está com peso abaixo da tabela, do percentil 3, que é o menor. Então, aí tem algum problema. Então, ele considera um PIG, que é um pequeno para a idade gestacional, e aí precisa tomar alguma providência, alguma conduta para verificar o que é que está acontecendo aí. E também, como eu disse que é uma preocupação da futura mamãe, então, é necessário ter certeza desses valores, né? E como são feitas essas medições? Como é que pode pesar um bebê que ainda está dentro do outro? Bom, as medições são feitas durante o ultrassom, porque o ultrassom, ele fornece informações necessárias para acompanhar e analisar o crescimento desse feto. Porque ele se baseia na medida do fêmur, do feto, que é o osso mais longo do bebê, né? Do feto, vamos dizer assim. Se baseia no fêmur, na cabeça, que é o perímetro cefálico, e o perímetro do abdômen. Através desses números, desses resultados, é que se chega a um indicador de peso, né? Então, o médico especialista em ultrassonografia é que vai verificar essas medidas e chegar a um peso de média dessa gestação, tá? Então, por exemplo, o ideal é que essas medições iniciam a partir de 24 semanas de gestação. Porque antes disso, o feto é muito pequeno e não tem muita importância do ponto de vista gestacional, tá? Então, por exemplo, da 24ª à 28ª semana, acontece o ápice do crescimento. Portanto, nessa fase sim, é importante verificar aí esse peso do feto, né? Porque vai haver o crescimento dele e que se vai, às vezes, pode até chegar a dobrar o peso nessa fase. E as medições, então, vai ganhar maior importância do ponto de vista de desenvolvimento do feto. A partir de 32 semanas, o crescimento se mantém até o nascimento. Então, veja como que é importante estar atento ao ultrassom da época da gestação e acompanhar. Principalmente, quando o peso, ele não está adequado para a idade gestacional. Então, deve-se fazer um acompanhamento mais próximo. Quais são os fatores determinantes do peso? Então, existem também os fatores genéticos, os ambientais, né? Que dependem da condição de vida dessa gestante. Fatores comportamentais, né? E por quê? Porque a saúde da gestante interfere diretamente no peso do feto. Mas, às vezes, nem sempre isso, esse feto, ele está com algum problema de saúde. Porque ela pode ter um bebê pequeno, entende? Bom, outra coisa são as condições maternas do ponto de vista de patologia pré-existente. Por exemplo, uma gestante que tem hipertensão, que tem trombofilia, que é distúrbio da coagulação, que tem o seu estado nutricional deficiente, ela tem um ganho de peso fora do esperado, tanto para mais quanto para menos, alterações também na formação da placenta, tabagismo, aquela mulher fumante, mulher que tem infecções recorrentes, e todos esses problemas da gestante podem interferir no peso do feto. Tanto para mais quanto para menos. Então, deve-se investigar. Aqui está a tabela da idade gestacional em relação ao peso do feto. Nessa tabela, você vai verificar aqui, ó, 20 semanas. Deixa eu pegar aqui a caneta. 20 semanas. Ó, o feto, o percentil 10%, ele pode ter uma média de peso de 275 gramas. E o percentil 50, ele tem 300, ele tem um pouco mais, 330 gramas. Então, essa tabela aqui, ela mostra, deixa eu trocar aqui, ela mostra só esses dois percentils, percentils 10 e 50. Por que só coloquei esses dois? Porque é o mais comum. Então, o feto, ele não pode ter, por exemplo, aqui, 30 semanas, um feto, ele não pode pesar menos que 1290 gramas, em 94 gramas. Mas, ele tem que ter uma média, ele pode ter essa média, 1,5 kg, 1559 gramas. Por quê? Porque se ele está muito longe desse valor, ou muito abaixo, não, aqui é a média, mas se ele está muito abaixo desse valor, então, precisa-se verificar o que está acontecendo com a gestante. Se ela tem uma alimentação correta, balanceada, o que está acontecendo que esse feto não está ganhando peso. Então, é por isso que existe essa tabela. Essa tabela, e também, assim, se ele tem esse peso aqui, ele está adequado para essa idade gestacional. Ele está com o peso na média, né? Outra coisa que é, por exemplo, uma gestação de 40 semanas, ele tem menos que 3 kg, ele é pequeno. Mas, se ele tem 3,6 kg, ele está na média. E, se ele estiver acima, muito acima, de 3,6 kg, então, ele pode estar no outro percentil ainda. Mas, por exemplo, se ele está com o peso aproximadamente 4 kg, né? Então, ele pode ser que ele é grande para a idade gestacional. Por isso, é que tem que avaliar exatamente o que, como é que está, o que, porque é um conjunto de fatores que deve se investigar nessa gestação. Não é só o peso do feto, precisa ver tudo o que está acontecendo em relação à gestante também. Então, fique atento. Aqui, eu só estou falando que o percentil 50 é a média. E, quando está acima ou abaixo da média, não significa que há algo de anormal no feto. Mas, precisa investigar o que está ocorrendo. É importante sempre o acompanhamento no pré-natal. E, qualquer valor fora do padrão, deve ser feito 9 exames para fechar um diagnóstico e tomar uma conduta. No período de maior crescimento do feto, ele ganha até 150 gramas e 200 gramas por semana, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, acesse o meu canal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para mim. MariaSiqueira538.com E, obrigada.